São de parecer favorável e recomendam ao Plenário da Assembleia Nacional a votação final global da proposta de lei que altera o Código de Valores Imobiliários. O presente relatório parecer conjunto foi aprovado na especialidade em reunião conjunta aos 13 de janeiro de 2020 com 20 votos a favor, nenhum voto contra e 4 abstenções. Estamos a ser apresentado o relatório parecer. Silêncio. Pode sentar-se. Senhores Deputados, estamos em condições de passar à votação da lei. Assim, os senhores deputados estão de acordo que se aprove a lei que altera o Código dos Valores Imobiliários, levantem as mãos. Podem baixar. Quem está contra? Quem se abstém? A proposta de lei que altera o Código dos Valores Imobiliários foi aprovada por 168 votos a favor, nenhum voto contra e duas abstenções. O specifically é o que o que o Código dos Valores Imobiliários do Código dos Valores Imobiliários. onde é o objetivo do Código dos Valores Imobiliários O две grandes fouls de infodället e as mãos para stimashiam tudo o nome da tribulação. O Doutor está padres garot espacio com as mãos para peripheres a discutir e as imagensões. Temos quatro pedidos de declarações de voto. A deputada Albertina Angolo da UNITA, Benedito Daniel do PRS e Lindo Bernardo Tito. Passa a palavra o deputado Lindo Bernardo Tito. Há uma reclamação. Há um pedido de palavra. Não está inscrito. Quer se inscrever? O seu nome não chegou aqui. Como é que se chama? Jorge Augusto. Está inscrito. Temos Albertina Angolo da UNITA. Benedito Daniel do PRS, Jorge Augusto do MPLA e Lindo Bernardo Tito. Está certo. Passa a palavra o deputado Lindo Bernardo Tito. O nosso voto favorável a esta alteração ao Código dos Valores Mobiliários vai no sentido de que o que temos defendido nesta Casa, felizmente começa a ser entendido. Defendemos sempre que as empresas e os cidadãos não devem ser objeto de uma carga fiscal tão pesada que a conhecemos porque não terão rendimento suficiente para atenderem as suas responsabilidades fiscais. Quando aliviamos as multas das empresas ou dos intervenientes no mercado de capital, estamos exatamente a permitir com que estas empresas possam produzir mais do ponto de vista de lucros e possam exatamente criar rendimento suficiente para atender a nossa economia. É este nosso pensamento, é esta nossa reflexão durante os anos em que estamos aqui, do início desta legislatura e de outras legislaturas. Compreendemos que este sentido deve ser extensivo a todos os atos que visam aliviar a carga fiscal. Fundamentalmente aos nossos concidadãos, a nós, os angolanos. A carga fiscal que conhecemos hoje é penosa, empobrecedora e inaceitável num quadro de uma economia como a nossa. Mas começamos por aqui e espero que as próximas propostas de lei do Executivo permitam exatamente aliviar a carga fiscal. O nosso voto favorável tem exatamente em conta o que nós defendemos nesta Casa, e continuaremos a defender nesta Casa, a favor sempre de maior rendimento para as pessoas e não o empobrecimento das pessoas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Faça a palavra o deputado Benedito Daniel do PRVS. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Assembleia Nacional. O PRVS votou abstenção à proposta de lei que altera o Código de Valores Mobiliários, por considerar que o objetivo principal era, sem dúvida, diminuir a carga fiscal dos empresários e permitir maior solvabilidade no pagamento das respectivas multas. Mas, entretanto, a base que se teve nessa retificação pontual foi uma base internacional, que quanto a nós não se coaduna tanto no nosso mercado interno. Apesar de se ter uma relatividade de diminuição quanto aos primeiros intervalos, para nós continuamos a constatar ainda uma carga elevada para os nossos empresários. Embora se acredite que internacionalmente se considera adequada essa carga de fixação de impostos, portanto, que lhe é expelida nessa proposta de lei. razão pela qual nós nos abstemos. Muito obrigado. Passa a palavra a deputada Albertina Angolo da UNITA. Muito obrigada, Excelência, Sr. Presidente da Assembleia Nacional, dignos deputados, caros auxiliares do titular do Poder Executivo. O Grupo Parlamentar da UNITA votou favoravelmente a proposta de lei que altera o número 1 do artigo 415 do Código dos Valores Imobiliários por considerar pertinente e justa a adequação dos valores das multas, a situação atual de desenvolvimento do mercado de valores imobiliários, e instrumentos derivados ao rácio de solvabilidade e de liquidez das instituições que nele intervêm. Achamos uma medida justa, não apenas pelo estágio do mercado de valores imobiliários, mas igualmente pela situação econômica de quase estagnação, mas sobretudo pelo facto de a inadimplência dos referidos rácios de algumas instituições que operam neste mercado, dever-se à situação da elevada dívida pública interna, 45% do total da dívida, onde o Estado é apontado como o maior devedor a tais instituições. Pelo que mais uma vez recomendamos a celeridade da certificação da dívida interna e a sua pontual liquidação para as instituições revitalizarem as suas atividades e cumprirem por sua vez com suas obrigações. Por outro lado, sejam cada vez mais afinados na implementação do Código de Valores Imobiliários os mecanismos necessários para a garantia da formação, capitalização e segurança das poupanças das instituições que operam no referido mercado. Muito obrigada pela atenção dispensada. Passa a palavra ao deputado Jorge Augusto do MPLA. Obrigado, Sra. Exª. Presidente da Assembleia Nacional. Excelências, Srs. Deputados, ilustres representantes do titular Poder Executivo. Antes de mais, queria dar uma nota. A presente proposta de lei de alteração do Código de Valores Imobiliários é nada mais senão fixada em multas ou coimas que resultam de incumprimentos com obrigações das empresas. não de um imposto como se fez passar a entender aqui. Não se trata de imposto, mas sim de uma coima que é aplicada às empresas que de facto estão no ramo. O grupo parlamentar do MPLA vota a favor a presente proposta pelo facto de compreender haver necessidade de proteção, reorientação e dinamização do setor privado atuante no mercado dos valores imobiliários e instrumentos derivados. Entendemos nós, o grupo parlamentar do MPLA, existem inúmeras razões de juízo econômico e financeiro que justificam a revisão da Lei 22.15, de 15 de agosto, a lei que aprova o Código dos Valores Imobiliários. Em primeira instância, referimos à atual situação macroeconômica do país, que é uma situação menos desejável e que implica, a certa medida, negativamente na promoção do crescimento e, subsequentemente, do desenvolvimento nacional. Um segundo aspecto fundamental, os valores das multas existentes no diploma, ora, revogado, revelam-se demasiados altos face à conjuntura macroeconômica, gerando para as empresas uma falta de aplicação de princípios contabilísticos financeiros exigidos internacionalmente. A aplicação das referidas multas originam constrangimentos no âmbito da supervisão pela Comissão do Mercado de Capitais e também dos valores altos das multas, os limites mínimos e máximos aplicáveis às mesmas apresentam-se demasiados baixos. Entendemos nós que, centrada na elevação dos intervalos da variação, afigura-se essencial a aplicação das multas e entidades reguladoras do setor. Confirirá, deste modo, maior flexibilidade e afixar os valores proporcionais ajustados na real situação dos anjeitos infritórios. certamente que o mercado de valores imobiliários estará mais equilibrado. Bem-aja o mercado de valores imobiliários. Obrigado. Segue-se a votação final global da proposta de lei que autoriza o Banco Nacional de Angola a emitir e pôr em circulação uma nova família de notas do Kwanzaa. Passo a palavra ao deputado Fernando Cativa da Primeira Comissão para proceder à apresentação do relatório parceiro conjunto. Sr. Presidente, minhas senhoras e meus senhores, o relatório parceiro conjunto na especialidade sobre a proposta de lei que autoriza o Banco Nacional de Angola a emitir e pôr em circulação uma nova família de notas do Kwanzaa tem quatro partes, nomeadamente a introdução, generalidade, especialidade e o parceiro. Na introdução estão refletidos os números dos ofícios, as datas e a base legal que suportou os atos dos entes que corresponderam. Na generalidade destacamos o ponto 3, que a proposta de lei que autoriza o Banco Nacional de Angola a emitir e pôr em circulação uma nova família de notas do Kwanzaa foi requerida em processo de urgência pelo titular do Poder Executivo nos termos do número 1 do artigo 173º da Constituição da República de Angola, conjugado com os artigos 208º e do número 1 do artigo 218º, ambos do Regimento da Assembleia Nacional. A proposta de lei que autoriza o Banco Nacional de Angola a emitir e pôr em circulação uma nova família de notas do Kwanzaaa foi aprovada na generalidade, na terceira reunião plenária ordinária da segunda sessão legislativa da quarta legislatura da Assembleia Nacional, realizada no dia 19 de dezembro de 2019, com 128 votos a favor, nenhum voto contra e 51 abstenções. Na especialidade, após análise, discussão e votação da proposta de lei na especialidade, as comissões de trabalho especializadas, competentes em razão da matéria, nos termos das disposições combinadas do número 1 do artigo centésimo nonagésimo nono e do artigo duocentésimo primeiro, ambos do Regimento da Assembleia Nacional recomendam ao plenário da Assembleia Nacional a introdução das seguintes propostas de alteração. No artigo 4º, deve-se suprimir o número 3 e renumerar os respectivos parágrafos, dar nota que o número 3 tem a ver com a retirada da bandeira nacional. Ainda no artigo 4º, número 8, deve-se corrigir a palavra verso por reverso e o referido número passa a ser o número 4º do mesmo artigo. No artigo 5º, número 1, deve-se suprimir a linha C, também que tem a ver com a bandeira nacional. O artigo 9º, deve-se ser transferido para o capítulo 2º e editar uma secção com a epígrafe, características específicas das notas, no mesmo capítulo onde será enquadrado o referido artigo. No artigo 9º, número 3, a linha C, corrigir a palavra lubir por lubile. No artigo 9º, número 5, a linha C, corrigir a palavra culumbimbi por culumbimbi. E na parte final, substituir a expressão um ornamento pela expressão uma imagem dos bacamas. No artigo 10º, renumerar o corpus deste artigo com a seguinte redação. As dúvidas e as omissões resultantes da interpretação e da aplicação da presente lei são resolvidas pela Assembleia Nacional. 2º, a proposta de lei que autoriza o Banco Nacional de Angola a emitir e pôr em circulação uma nova família de notas do Kwanza está sistematizada em parte preambular e outra dispositiva, contendo três capítulos, uma secção e 11 artigos. Do parecer, face ao exposto às comissões de assuntos constitucionais e jurídicos, e de economia e finanças, são de parecer favorável e recomendam o plenário da Assembleia Nacional a votação final global da proposta de lei que autoriza o Banco Nacional de Angola a emitir e pôr em circulação uma nova família de notas do Kwanza. O presente relator, parceiro conjunto, foi apreciado e votado na especialidade e reunião conjunta das comissões de trabalho especializadas competentes em relação à matéria aos 13 de janeiro de 2020, com 22 votos a favor, nenhum voto contra e 5 abstenções. O relatório parceiro foi assinado pelos presidentes e relatores das comissões competentes em razão da matéria. Sr. Presidente, pode sentar-se, por favor. Srs. Deputados, estamos em condições de passar a votação da lei. Os Srs. Deputados estão de acordo que se aprove a lei que autoriza o Banco Nacional de Angola a emitir e pôr em circulação uma nova família de notas do Kwanza. Levantem as mãos. Podem baixar. Não contaram? Desculpa. Vamos continuar. Quem está contra? Quem se abstenha? Podem baixar. 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 Senhores Deputados, a proposta de lei que autoriza o Banco Nacional de Angola a emitir e pôr em circulação uma nova família de notas do Kwanza foi aprovada por 121 votos a favor, nenhum voto contra e 53 abstenções. Senhores Deputados, a proposta de lei que autoriza o Banco Nacional de Angola a emitir e pôr em circulação uma nova família de notas do Kwanza do PRS e a deputada Maria Idalina Valente do MPLA. Passa a palavra ao deputado Benedito Daniel do PRS. Muito obrigado, Excelência. Senhor Presidente da Assembleia Nacional, O PRS votou a favor da proposta de lei que autoriza o Banco Nacional de Angola a emitir e pôr em circulação a nova família de notas do Kwanza por considerar que qualquer país deve dispor de cédulas monetárias seguras que não possam ser contrafeitas. Sabemos que eventualmente a injeição dessa nova família de notas poderá criar embaraços e dificuldades no modo vivente da população. Mas é necessário que tenhamos uma moeda fiável impossível de se contra-facionar por forma a conferirmos também alguma estabilidade para a nossa economia. Razão pela qual nós votamos a favor. Muito obrigado, Excelência. Passa a palavra ao deputado Leonel Gomes. Muito obrigado, Excelência. Excelência, Sr. Presidente da Assembleia Nacional, ilustre deputadas, caros deputados, distintos auxiliares do titular do Poder Executivo, convidados, minhas senhoras e meus senhores. Votamos a abstenção, enquanto discutimos em sede da generalidade, esta matéria com a finalidade de em sede das especialidades, ao se autorizar o Banco Nacional de Angola a emitir e a pôr em circulação uma nova família de notas de Quanzas, pudéssemos aproveitar a soberana oportunidade que se vislumbrava para provarmos que nesta Casa das Leis emergia a vontade real de entre uma das duas fazermos uma opção clara e inequívoca. demonstrativa aos olhos dos angolanos e do mundo que estamos, de facto, numa nova era, ou seja, sair definitivamente do sistema partidocrático que faliu o país e já não tem mais pernas para andar e enverdarmos para um sistema que privilegiasse a cidadania, encostrando na nova família de Quanzas figuras relevantes do país, antes dos partidos políticos, primeira opção, ou seja, os nossos renomados reis e rainhas, e uma segunda opção, enverdar por uma nova família de Quanzas, que refletisse verdadeiramente o sentido da reconciliação nacional, sem sofismas, sem ambiguidades, estampando nas diferentes notas as figuras da nossa liberdade, independência e democracia que, quanto a nós, indubitavelmente são Álvaro Alden Roberto, António Agostinho Neto e Jonas Malheiro Savimbe, para, deste modo, extirparmos da nossa sociedade as sequelas do passado que a todos assolou. Excelência, Sr. Presidente da Assembleia Nacional, minhas senhoras e meus senhores, poderíamos, assim, a partir deste hemiciclo irradiar para a pátria e o mundo um exemplo de boa pedagogia na aluração de uma lei que a todos congregasse e orgulhasse, na qual prevalecesse a preocupação de tornar a nossa unidade na diversidade uma divisa nacional. Excelências, a oportunidade que aqui se abriu e que, infelizmente, se vedou. Seria uma porta para além do que subjetivamente se poderia prever. Perdemos uma grande oportunidade por via do simbolismo da nova família de Coanzas por apreciar-se aos angolanos a participação em pé de igualdade na economia e concomitantemente nas finanças do país. Se quiséssemos ter em consideração que as nações pequenas só podem contrariar as tendências absorventes das grandes nações através do caráter originalidade, audácia e espírito univador dos seus cidadãos e, assim, estamos certos que nenhum de nós aqui teria dúvidas que só no somatório da realização de cada angolano e cada angolana encontraríamos a avenida para alcançar o porvir dos sonhos ainda não realizados mas possíveis de os serem. Por termos perdido essa soberana oportunidade na lógica de que se pretender adiar permanentemente os sonhos coletivos, votamos a abstenção e inconsciência esta proposta de lei que tarde ou cedo demonstrará o seu pendor faturante. Muito obrigado. Passa a palavra ao deputado Alexandre Sebastião André da Casa CE. Muito obrigado, Excelências. É pelo sentimento nacional e patriótico que a Casa CE votou a favor desta nota tendo em consideração a maiabilidade demonstrada pelas notas sobretudo com a descoberta de contentores de notas falsas sem quantos existem neste país. É pela razão técnica e segurança da nota que a Casa CE votou votou portanto a favor para entrar em circulação esta família de Quanzas. Mas é preciso termos em conta que não há ação sem reação. Estamos convictos que poderá ter reação sobretudo no mercado informal tendo em conta as grandes especulações que possam surgir por parte dos oportunistas no sentido de elevar o custo de vida dos cidadãos. Aqui chamamos a atenção às autoridades competentes para redobrar a vigilância no sentido de os oportunistas agora referidos não se aproveitarem com a entrada da moeda da nova família nem tampouco fazer um paralelismo da moeda em vigor em circulação com a que vem. Também, Excelência, nós queremos chamar aqui a atenção no sentido de aumentarmos a nossa produção interna no sentido de estabilizarmos a economia nacional para assim termos uma moeda nacional aceitável não só no país como também na região tendo em conta a inserção de Angola no mercado livre do continente africano. Muito obrigado, Presidente. Passa a palavra ao deputado Raul Danda da UNITA. Obrigado, Excelência, Sr. Presidente, caros colegas deputados e ilustres auxiliares titulares do Poder Executivo, Minhas Senhoras e Meus Senhores, acaba de ser aprovada com a abstenção da UNITA a lei que autoriza o Banco Nacional de Angola a emitir e pôr em circulação uma nova família de notas do nosso Kwanza. Se o Governo de Angola e o BNA encontraram necessidade, premência e prioridade nessa emissão, a UNITA não encontrou nada disso. Numa altura em que o país rasteja ao que se diz sem recursos para fazer coisa nenhuma, é mesmo oportuno, urgente e prioritário gastar milhões na emissão de novas notas. Milhões que poderiam servir para alguma comida na mesa do cidadão, algum medicamento para lhe assegurar uma nesgazinha de saúde, alguma água para mitigar a sede, um teto para protegê-lo das intempérias. Nem o Executivo nem o BNA foram capazes de dizer aos angolanos por que vão gastar tantos milhões de dólares do nosso dinheiro para a emissão de novas notas. Nem o Executivo nem o BNA foram capazes de dizer aos angolanos qual será a massa monetária que pretendem pôr em circulação. Não sabem ou não nos querem dizer? O exercício de aumentar o valor facial das notas para não precisarmos de um saco de dinheiro para pagar um montinho de bananas na praça não comportará riscos de nos conduzir aos tristes momentos em que era preciso uma máquina calculadora para descodificar o número inscrito nas notas no país um quase já teve o mesmo peso que um dólar hoje precisamos de cerca de 600 vezes mais quanzas para o mesmo dólar o que será amanhã num país que importa quase tudo a UNIT e ao povo angolano não escapa o facto de que os motivos dessa nova emissão são outros não é tanto por Agostinho Neto a quem se chama fundador da nação por ter tido o condão de proclamar a independência 11 de novembro de 75 depois de correr com seus irmãos da UNIT e da FNLA e manter Agostinho Neto sem considerar Olden Roberto e Jonas Chavimbi é mesmo olhar para a reconciliação nacional entendemos por último que essa emissão visa acudir um capricho o de apagar o ex-presidente José Eduardo dos Santos dessas notas é óbvio que isso até nos agrada basta olhar para as recordações de fraudes eleitorais corrupções e outros males protagonizados pelo engenheiro que também era arquiteto cujas consequências terrivelmente nefastas não nos largam nem de dia nem de noite neste cenário ao grupo parlamentar da nossa UNITA foi mesmo necessário não nos associarmos a caprichos e lutas e abstermos na votação desta proposta de lei muito obrigado senhor presidente passa a palavra a deputada Idalina Valente do MPLA muito obrigado excelência senhor presidente da assembleia nacional excelências dignos representantes do titular do poder executivo caros deputados o grupo parlamentar do MPLA votou a favor da presente proposta de lei que autoriza o banco nacional de Angola a emitir a nova família de notas do Kwanza fundamentalmente pelas seguintes razões reconhece a contribuição que a política monetária empresta à estabilidade macroeconómica o grupo parlamentar do MPLA considera que a política monetária tem como elemento de crucial importância entre outros a quantidade de moeda em circulação face à disponibilidade de bens e serviços num determinado período o grupo parlamentar do MPLA está igualmente consciente porque tecnicamente comprovado que qualquer moeda após sete anos de circulação fica muito mais vulnerável quer à falsificação quer à contrafação das suas marcas de segurança e que uma situação desta natureza periga a tão almejada estabilidade macroeconómica por isso vale dizer que era tempo para alterar as ditas marcas de segurança e que os gastos em que se iriam correr levam apenas por acréscimo da mudança de uma nova família o surgimento de uma nova família o grupo parlamentar do MPLA votou favoravelmente porque a lei vai ainda da pelas razões mencionadas e por outras não mencionadas contribuir para o reforço da melhoria do sistema nacional de pagamentos e da credibilidade da moeda nacional por último mas não menos importante o grupo parlamentar do MPLA regozija-se com a introdução de novos elementos de identidade nacional que passam a estar seguidos na nova família de notas bem ágil muito obrigada senhores deputados vamos dar continuidade aos nossos trabalhos gostaria de informar que não temos condições para abordar o ponto 7 assim segue-se a discussão e votação na generalidade da proposta de lei da expropriação por utilidade pública passa a palavra a senhora ministra do ordenamento do território e habitação para proceder à apresentação do ponto muito obrigado excelência presidente da assembleia nacional distintos deputados auxiliares do poder executivo senhoras e senhores o uso e ocupação dos solos por parte de particulares e os direitos neles constituídos colido muitas vezes com o desenvolvimento de projetos estratégicos e de interesse da coletividade sendo que os efeitos deste paradigma perigam a constituição de um ambiente que se pretende inclusivo seguro resiliente e sustentável a necessidade de se expropriar bens imóveis cresce exponencialmente tendo em conta a desfragmentação de grande de grande extensão urbana dos principais centros populacionais do país em que predominam a ausência transversal de infraestruturas e prevalece a insalubridade urbana desta feita o processo de urbanização quer seja para expandir ou criar novos centros urbanos renovar reconverter áreas degradadas ou de ocupação informal ou ainda requalificar ou regenerar zonas urbanas já consolidadas implica inevitavelmente a expropriação de bens imóveis localizados naquelas zonas alvo de intervenção visando sempre a persecução do interesse público podendo defendendo e preservando os direitos dos cidadãos legitimamente constituídos relativamente à lei em vigor no ordenamento jurídico angolano a matéria de expropriações por utilidade pública é regulada pela lei 2030 de 22 de junho de 1948 tornada extensível ao território da atual República de Angola pela portaria 14.507 de 19 de agosto de 1953 e o seu regulamento aprovado por decreto número 43.587 de 8 de abril de 1961 que foi tornado também extensível ao território angolano pela portaria número 23.404 de 17 de junho de 1968 portanto como estratégia de elaboração dessa proposta no que diz respeito à elaboração da presente proposta à lei recorreu-se a uma componente prática que se complementou com uma vertente teórica traduzida na relação de estudos na realização de estudos que se singiu num primeiro plano no levantamento dos procedimentos internos que são empiricamente adotados pelos distintos órgãos da administração pública em matéria de desocupação realojamento e expropriação num segundo plano realizaram-se estudos de direito comparado de diversos ordenamentos jurídicos estrangeiros quer para a compreensão do tratamento dado a figura da expropriação como o entendimento da doutrina e da jurisprudência enquanto pressupostos de um instrumento jurídico adequado à nossa realidade social e econômica foi realizado um diagnóstico tendo como caso de estudo as práticas de expropriação e realojamento na província de luanda com esse diagnóstico foi possível comparar que em quase todos os casos não eram cumpridos os princípios e procedimentos nos processos de expropriação por utilidade pública pelos órgãos da administração pública levando muitas vezes a violação de direitos legalmente constituídos e protegidos e a inviabilidade ou encerramento de determinados projetos temos como síntese do conteúdo da proposta em linhas gerais a presente proposta de lei atende aos princípios relativos ao respeito da propriedade e demais direitos reais de tal forma que nos seus termos só é admissível a expropriação sempre que a mesma vise a persecução de um interesse com utilidade pública e mediante justa e pronta indemnização deste modo propõe-se como procedimento inicial a tentativa de negociar a aquisição dos bens por via do direito privado salvo nos casos de expropriações especiais antes de requerer a declaração de utilidade pública o insucesso na aquisição acima referida pode dar recurso à expropriação para o efeito a entidade expropriante deve requerer tal mecanismo atendendo os seguintes requisitos a linha todos os elementos relativos à fase de tentativa de aquisição por via do direito privado a linha b a causa de utilidade pública a linha c os bens a expropriar os proprietários e ou detentores de outros direitos e interesses conhecidos a linha d a previsão do montante dos encargos a suportar com a expropriação e a indicação da dotação orçamental e cabimentação financeira a linha e a norma habilitante do ato administrativo ou previsto em plano territorial que seja especial ou setorial ou serviços a realizar nos imóveis a expropriar e na zona de intervenção dos referidos imóveis a linha f intervenção ou utilização prevista para o bem a expropriar após a apreciação do requerimento da expropriação compete as seguintes entidades declarar a utilidade pública dos projetos primeiro o titular do poder executivo sempre que a expropriação vise a implementação de um projeto estruturante ou tenha como fundamento a execução de projetos de interesse nacional ao governador provincial ou ao governador provincial sempre que as expropriações tenham âmbito provincial ou nos municípios que não tenham sido implementadas as autarquias e em terceiro o presidente da autarquia nos municípios com as autarquias implementadas por exemplo neste momento nós só temos ainda a figura só pode ser só poderá declarar a utilidade pública o titular do poder executivo ou o governador provincial quando tivermos o autarca teremos então as três figuras o titular do poder executivo o governador provincial e o presidente da autarquia só após a declaração de utilidade pública é que pode a entidade expropriante notificar o proprietário ou o possuidor sobre o interesse público e da necessidade de fazer a vistoria para proceder avaliação do bem através do perito especialista inscrito na respectiva ordem profissional a avaliação do bem expropriar é de grande importância uma vez que permite a entidade expropriante e ao proprietário ou possuidor chegar a um acordo quanto ao valor da indemnização ou compensação e na falta de consenso pode a entidade expropriante fazer recurso à expropriação litigiosa através do sistema judicial para definir o montante da indemnização importa referir que os órgãos competentes da administração pública do Estado apenas podem tomar posse do bem expropriar após o pagamento da referida indemnização ou compensação equivalente salvo nos casos de expropriação urgente entende-se estender o âmbito da aplicação da proposta de lei à posse desde que a mesma seja titulada pacífica e de boa fé ou seja a posse certamente vale menos que a propriedade mas quando titulada deve ser indemnizada ressarciente o particular pela perda do patrimônio transferido o fundamento dessa opção prende-se com a necessidade de se dissuadir a ocupação ilegal de terras e a consequente premiação dos seus ocupantes com direito a uma indemnização a posse não titulada para efeito da presente proposta é aquela obtida de forma ilegal por via da ocupação de bens do domínio público e não deve ser objeto de justa e pronta indemnização por parte do Estado aos ocupantes nas situações em que o Estado necessita dos terrenos para realizar qualquer empreitada pública assim pressupõe-se que para essas situações se aplique a figura do realojamento uma medida de natureza administrativa e assistencialista que não pressupõe indemnizar as pessoas afetadas ao contrário do Instituto das Expropriações para as situações de posse em zonas habitacionais mas que os possuidores não sejam detentores de qualquer título propõe-se igualmente o realojamento aplicado à expropriação para os casos de posse titulada de acordo com a lei de terras para os casos em que se esteja a tratar da titulação do imóvel optou-se por considerar a caducidade da declaração por utilidade pública quando se der início à execução do projeto quando não se der início à execução do projeto num prazo de cinco anos após a sua publicação pretende-se que a lei a ser aprovada consagre a possibilidade dos particulares expropriados poderem exercer o seu direito de reversão nos casos em que a administração der outra utilidade aos bens expropriados que não seja prevista na declaração o acolhimento do direito de reversão constitui sem dúvida um dos aspectos mais importantes ao nível das garantias dos particulares com efeito justifica-se plenamente a consagração do direito de reversão na proposta de lei de expropriações por utilidade pública uma vez que por um lado a sua consagração inequívoca funciona como forma de moralizar a atuação da administração na efetiva utilização do bem expropriado para o fim de utilidade pública que esteve presente na respectiva declaração e por outro lado funciona ainda como forma de possibilitar aos particulares expropriados a recuperação do bem ou dos bens que não fossem aplicados ao fim que determinou a expropriação mediante a restituição dos montantes da indemnização atribuída à entidade expropriante ou ao beneficiário da expropriação a proposta de lei aqui apresentada é composta por cinco capítulos cinco secções uma subsecção e 69 artigos é importante referir que com a aprovação desta lei procura-se a racionalização e otimização das políticas públicas mediante adequada e programada cabimentação de recursos para a realização de investimento público sendo possível nesse prisma aos órgãos competentes preverem os recursos financeiros logísticos e humanos para o processo de expropriação eficaz e eficiente distintos deputados com a aprovação por esta magna assembleia desta proposta de lei poderemos não só ter processos expropriativos que sejam pontuais e pragmáticos mas também salvaguardar os direitos e garantias dos cidadãos previstos na constituição e demais leis ordinárias muito obrigada pode sentar senhor ministro passa a palavra ao deputado Frederico da Almeida da primeira comissão para apresentar o relatório parceiro conjunto na generalidade excelência presidente da Assembleia Nacional excelências senhoras e senhores deputados distintos auxiliares do titular do poder executivo e as senhoras e os senhores permitam-me senhor presidente antes de iniciar a apresentação do relatório parceiro conjunto que peça aos senhores deputados para fazermos aqui uma pequena correção na última página e também no único parágrafo na penúltima linha onde se refere à data de 23 de janeiro de 2020 é 13 de janeiro portanto em vez de 23 portanto é 13 de janeiro de 2020 o relatório parceiro conjunto sobre a proposta de lei da expropriação por utilidade pública está estruturado em três partes nomeadamente introdução generalidade e parecer a introdução apresenta a tramitação administrativa da proposta de lei desde o gabinete do ministro de estado e chefe da casa civil do presidente da república ao gabinete do presidente da assembleia nacional acoberto no ofício 1895 e deste as comissões de trabalho especializadas competentes em razão da matéria no caso as comissões de assuntos constitucionais e jurídicos da administração do estado e poder local e de economia e finanças para a análise e emissão do presente relatório parceiro conjunto na generalidade o relatório parceiro conjunto destaca que a iniciativa legislativa é do presidente da república enquanto titular do poder executivo nos termos das disposições combinadas da linha I do artigo 120 e dos números 1 e 4 do artigo 167 ambos da constituição da república de angola conjugados com o artigo 188 do regimento da assembleia nacional destaque igualmente que a matéria em análise é de reserva relativa de competência legislativa da assembleia nacional nos termos da linha N do número 1 do artigo 165 da constituição da república de angola e toma forma de lei nos termos da linha D do número 2 do artigo 166 da constituição da república de angola apresenta a proposta de lei visa definir as condições objetivas e subjetivas atinente ao instituto jurídico da expropriação bem como as normas que estabelecem os princípios gerais e procedimentos a serem observados pela administração pública com vista à salvaguarda dos direitos que assistem os particulares e todas as demais pessoas que possam ser realizadas pelo ato expropriativo do parecer faço exposto às comissões de assuntos constitucionais e jurídicos da administração do estado e poder local e de economia e finanças são do parecer favorável e recomendo ao plenário da Assembleia Nacional a votação na generalidade da proposta de lei da expropriação por utilidade pública o presente relatório do parecer conjunto foi aprovado em reunião conjunta das comissões de trabalho competentes em razão da matéria aos 13 de janeiro de 2020 com 29 votos a favor nenhum voto contra e nenhuma abstenção Excelência Sr. Presidente tem assim apresentado o relatório de parceiro conjunto muito obrigado pode sentar estão abertas as inscrições Srs. Deputados o relatório do Estão inscritos os seguintes deputados. Domingos Oliveira da UNITA Manuel Fernandes da Casa CE Celso Capinhala da UNITA Maria Luís Andrade da UNITA André Mendes Carvalho da Casa CE Isabel Pelinganga do MPLA Ouvídeo Paúla da UNITA Desculpa camarada ouvido A UNITA ficou contente Ouvídeo Paúla do MPLA Macu Tancondo da Casa CE Eduardo Nelumba do MPLA Joaquim Afoia da UNITA Alexandre Sebastião André da Casa CE Albertino Angolo da UNITA José Lopes Medo do MPLA Lucas Mbenguengonda da FENELA E Felé António da UNITA Felé António da Casa CE Acho que não há mais nenhuma reclamação A UNITA quer absorver todos Há mais alguma reclamação? Bento Bembe Convém escrever que é para eu estar aqui Bento Bembe do MPLA Bento Bembe do MPLA Mas o teu nome está sempre a saltar Não pagaste cota Bento Bembe Se eu não me está a saltar do sistema Eu vou registrar para na devida altura Depois nós vemos isto Assim sendo Eu passo a palavra Ao deputado Lucas Mbenguengonda da FENELA Muito obrigado Sr. Presidente da Assembleia Nacional Ilustres Membros Representantes do titular do Poder Executivo Ilustres deputados Estamos aqui Com esta lei Para analisar Questões ligadas com as expropriações As expropriações Considerando a situação atual Das nossas cidades Das nossas vilas É também Uma fonte de conflitos Não sei se a lei que aqui Trazida Poderá resolver realmente Os problemas que já foram levantados Faz tempo Sobre os conflitos De terras Conflitos Conflitos De casas ocupadas Sem autorização Mesmo Logo após a independência Do país As casas foram sendo ocupadas Muitas vezes Muitas vezes Estas pessoas Viveram nestas casas Sem a legalização As causas principais Portanto Que faz com que As grandes cidades do nosso país Tenham um fluxo de população Anormal São estas São estas causas Que estão na base Portanto De ocupação anárquica De terras E porquê? Porque de facto Faltou Uma planificação urbana Consequente Uma previsão De planificação urbana Em qualquer parte As grandes cidades Ou As zonas Periféricas Das grandes cidades Antes De serem abordadas Pelos cidadãos Que precisam De terrenos Obedecem Sempre Um loteamento Antecipado E os cidadãos Quando chegam Já encontram Praticamente Todas as condições Definidas Pelas administrações Municipais Não é o caso Entre nós Se tomarmos Luanda Como exemplo Primeiro Começou-se Com a cintura verde O próprio Estado Foi Distribuindo terras Cintura verde Para a agricultura Depois Essas terras Distribuídas Aos cidadãos Para agriculturas Muitas delas Não foram utilizadas Para a agricultura Mais que sim Para construções Construções também Ilegais E não se construem Pequenas coisas Muitas vezes Edifícios De grande porte Sem autorização Do próprio Estado Tudo isto Gera portanto Conflitos Esta lei Portanto Da expropriação Não seria bom Que viesse Acompanhada De uma outra Lei Da legalização Das terras Só depois De se constatar Que finalmente Este terreno A terra O edifício O imóvel É legalizado É Não é legalizável E que a utilidade Pública Impõe-se Portanto A necessidade Ou impõe A necessidade De expropriar Para outros fins Nós pensamos Que seria a melhor forma Portanto De evitar os conflitos Porque A lei Tal como É apresentada Agora Essas expropriações Vão criar Mais tendas Para os cidadãos Mais revoltas Para os cidadãos Portanto Em nosso entendimento Impunha-se Ao invés Desta lei Sobre as expropriações A lei De loteamento De terras Ouvimos Há bem pouco tempo Através da imprensa Que está em curso Portanto A venda De terrenos Aqui e acolá Mas é um outro Problema Há reclamações De todo tipo Mesmo Com 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 esta planificação De distribuição De terras Ou venda De terras Portanto Entendemos que Era necessário De facto Começar a pensar Na questão Da legalização Das terras Que outra hora Foram ocupadas Ocupadas E os cidadãos Fazendo um esforço Enorme Construíram Propriedades Que hoje Possivelmente Vai-se ter a pretensão De expropriar O que seria injusto Muito obrigado Sr. Presidente Tem a palavra O deputado Makutankondo Da Casa C Ok Muito obrigado Meu irmão Esta lei Seria bem-vinda Mas penso Que não é nada Aplicada Como se deve Se não Vejamos Com a construção Da linha De transporte De energia De alta tensão Que sai Do Soio Atravessa Toda a província Do Zaire Soio Quinzau Unzeto Tombo Combaza Congo Quimba Inoque Muitas Lavras Das populações Foram destruídas Eles Não entraram Em consenso Com os donos Dessas lavras E o povo Só conta Com as suas Lavras Só Alguns elementos Algumas pessoas Que foram Indeminizadas Com Cem mil Quanzas Quer queira Quer não Cem mil Quanzas Lavras De mandioca Lavras De bananeiras E de Abacateiras E laranjeiras E tangerineiras Foram Destruídas Estão Assim As pessoas Ficaram Sem nada E eles Não contam Mais com nada Não trabalham Noutra Noutro Lado E também Duvido Bastante Que lá Onde foi Construído A Angola LNG Porque aquilo Também É propriedade Alheia Que o Povo Donos Daquilo Tenha sido Indeminizado É como Aqui Onde está Se construir O novo Aeroporto De Luanda Essas Todas São Povos Nós Temos O Sistema De Mazumbua Nos Bantos Sobretudo Nos Bacongos São Hermos Antigas Aldeias E Onde Se Passa As Estradas Que estão A ser Construídas Destrói-se Cemitérios Destrói-se Florestas Abate Daqueles Grandes Árvores De Madeira Estudos E Não Há Indeminização Caro Amigo O Próprio Meu irmão É daqui Da Barra de Dande Vai haver Construção De Porto De Água Profunda Não Sei se O Povo De Água De Barra De Foi Consultado Ou Não Ou Só Se Vai Construir Sem Indeminização Senada Isso Tudo São Propriedades Alheias Apesar De Que O Porto As Estradas Tudo Isso É De Utilidade Pública É Para O Bem De Todos Nós Mas Tem Que Se Respeitar Os Donos E Os Proprietários Quem São Os Verdadeiros Donos Dessas Teras É O Nosso Povo Muito Obrigado Senhores Deputados Vamos Fazer O Interval De Uma Hora Para O Almoço E Retomamos Os Nossos Trabalhos Às 14 Horas Repito 14 Horas Bom Apetite A Todos